Pois é, e outra boa sugestão para o fim de semana é um espetáculo de danças urbanas ao som de música brasileira que estreou ontem no Teatro Cassilda Becker, no Catete, com a Crutus Companhia de Dança. E aqui com a gente o diretor Lucas Sauer e a Regina Sauer, que além de bailarina e diretora da Companhia Nós da Dança, é a mãe do Lucas. Bem-vindos, Regina, Lucas e os bailarinos meninos. Queria que você apresentasse, Lucas, os meninos logo para a gente. Lucas e Ricardo, nós somos diretores e coreógrafos da Companhia. A Carol e a Roberta estão aqui representando o resto dos bailarinos, somos oito no total. Bem-vindos, mais os nove da Companhia da Regina, né? As companhias se uniram nesse espetáculo. Sim, a gente está fazendo uma ocupação lá no Cassilda Becker que chama Geração. Então são duas companhias, são duas semanas de ocupação e duas gerações, mãe e filho. Você já está aí nesse mundo da dança há 35 anos, né, Regina? 35 anos, a companhia completou e estamos indo já para o próximo. Ô, Lucas, e conta aí essa estreia ontem, Casa Cheia? Casa Cheia, foi ótimo. Inclusive a previsão para o resto da semana, então quem quiser ir, corre, é só nos contactar, botar o nome na lista amiga. Está sendo lá no Teatro Cassilda Becker, na Rua do Catete, 388. E é isso, assim, continuar esse trabalho, o final de semana vai ser incrível. E o espetáculo é uma mistura de muita coisa, né, Lucas? Sim, é uma mistura de um pouco de todas as influências que a gente já teve. Eu nasci na escola de dança da minha mãe, então já fiz um pouco de tudo. A maioria dos nossos padrinhos vem das danças urbanas, do hip-hop, mas a gente desconstrói um pouco isso, sai um pouco desse, da zona natural da dança de rua, então a gente une as músicas brasileiras, a gente une outras influências que a gente teve, a dança moderna que minha mãe dá, ou a dança contemporânea, essa outra estética um pouco mais acadêmica, então a gente une um pouco essas diferentes influências que a gente tem. E como é que é essa abertura aí que você faz no espetáculo, Regina? É porque foi uma parceria, sim, a gente fez duas semanas, na primeira semana a Cruts abriu com um trechinho com 20 minutos e a Companhia Nós da Dança dançou o autorretrato. Ó, a gente tá mostrando um trechinho ali do espetáculo. Isso, e a Companhia Nós da Dança dançou o autorretrato uma hora. Essa semana é o contrário, a gente abre com Bossa Nossa, que é de 2009, que são os trechinhos que a gente tá vendo, e eles fazem o espetáculo inteiro deles, a Cruts faz o espetáculo inteiro. Então, todo mundo teve a sua participação e a sua importância. Eu só acho que você deveria aumentar a sua participação dançando também, Regina. É muito tempo de... De vez em quando eu dou uma palhinha, mas só de vez em quando. Tá de presente pro público, né? Eu prefiro que eles que são jovens, né, que eles representem bem a dança. Bom, antes da gente mostrar o que vocês fazem no palco, queria que você fizesse mais uma vez o convite, Lucas. É, sexta e sábado, às 8 horas, e domingo, às 7 horas, no Teatro Carvalho da Greca, na Rua do Catete, 388. Gente, super sucesso pra vocês, eu vou me despedindo aqui, o Repórter Rio termina aqui uma boa tarde. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana, e vamos ao balé, ao dança. Vamos voltar a pilantrar! Deixa comigo, uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem que não tem, nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa a minha roupa, eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá, sacundim, sacundim, sacundá. Nem vem que não tem, nem vem de escada que o ursinho é no porão. Tira o tamão que tem sinteto no chão, eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá, sacundim, sacundim, sacundá. Nem vem que não tem, pra virar cinza a minha brasa demora. Me chamou o papo, nós já vamos embora.